E eu tô precisando de ajuda do atriz, porque eu sou muito noob, eu vou contar com meu amigo Proc, né, eu é um noob, né, ele é Proc, né, ele é bom Vem aqui, vem aqui, oxi, um aqui me limpou, limpou, nossa senhora, você é que tá muito alto Tá patiando o balde lá e eu tô aqui coisandinho O que que tá limpando aqui, ó noob, eu tô tentando farmar, doido Para de matar, cara, eu quero farmar Meu noob, eu quero farmar, cara, eu quero farmar Meu noob, ele tá me seguindo, só porque eu quero farmar Meu noob, eu não tô dando dano pra ele Por que eu não tô dando dano Por que eu não tô dando dano Por que eu não tô dando dano Ah, ele tá quase mortando os brutamontes Pra eu conseguir farmar Ele vai me ajudar, doido Ah, ele tá me ajudando Pra eu conseguir farmar Tô entendendo, né Tô entendendo que o noob tá querendo Ah, noob, você matou o bicho Ah, mas deixa eu foda meu matado Não é pra você matar o bicho, não Ah, gente, que o mundo tá tomando dano Ah, noob, você tá varrendo, cara Não é pra você varrer Vem cá, vem cá Vem cá Tá, já derrotamos três Agora vamos colocar o código aqui Coloquemos, eca Coloquemos o código Ui, não foi Agora foi? Agora foi, não E esse aqui Esse foi Vim de minutinho Vem cá, moço Eu quero derrotar você Porque eu preciso pegar ele com cem Ah, eu preciso pegar esse é meu cem Vem cá Eu sei lá, fumaça Não dá pra ele aqui Me dá uma fruta Vamos ver se ele me dá uma fruta Me dá Vamos ver se ele me dá uma fruta Me dá uma fruta Me dá uma fruta Corrigiu o negocinho Ai, não pode Já girei Ai, ele girou E eu não tenho dinheiro Ele vai girar a fruta E vai cair uma fruta horrível, né, gente E eu tô tirando alguma coisa boa Porque ele tá muito poderoso Tirando essa borracha do vídeo, né Porque é forte Ai, não, você roubou meu trem, bicho É o Noob, para Eu deixo os bichos fracos, mano O que que faz? A maior forma de eu tá aí Você tá vindo seu level Gente, eu tô ficando doido O Fetor ali acabou de começar o Vitor Não é o Fetor É o Noob Olha o Noob Eu não vou te bloquear Aê, aê Cês tão achando que vai conseguir me derrotar? Cês não vão Cês nem conseguem me acertar, ô bonitone Vem cá Vem vocês tudo Ah, eles acharam mesmo Mas sabe por que que eles não contavam? O like que você deixou nesse vídeo Comentou um quarto Daí eu fiquei, tipo, muito mais poderoso Foi isso que aconteceu Vamos terminar de eliminar esses quatro aqui Vem cá Vem vocês também Ah, não adianta não Não adianta não Pode vir Assim junto Assim junto Assim junto Ah, já achou Começou a usar o golpe da fumaça O golpe horrível O golpe da fumaça foi horrível Que realmente Olha, meu céu Não, mano Fumaça fez o cara voar Ô, demorinha Foi quatro minutos Simplesmente Que eu sou E não até se juntar a mão Leve o cinquenta e três Isso tá tudo Vou colocar vinte e três aqui Nossa, eu coloquei seis aqui Tudo em dano Não, é só eu conseguir ver Aquele bruta monte pra cá Vem bruta monte 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 Vou colocar um pouquinho pra mim Mas venha Vem bruta monte Vocês estão me batendo O que vai acontecer? Para de me bater, meus amantes Para com isso Eu vou bater em vocês Vem bruta monte Cala a boca Vem bruta feio da miséria Cala a boca Toma aí, ó Bobão Bobão Vem aqui Que o meu golpe tá fumaça Eu uni todos eles Só pra fazer isso aqui, ó O picotar E como que você tá aí? Tá tendo uma boa Vou... Deixa eu ver, ó Minha mãe tá comendo O canal do WhatsApp Vou cortar Então a gente Voltei E já tem um bruta monte Deixa eu mostrar Ó, cadê meus bruta monte Que eu juntei Tem dois bruta monte Aqui Cadê aqui? Cadê aqui Que eu vou picotar vocês? Picotei mesmo Ó, picotei Vou pegar a fruta da fumaça neles Toma ali fumaça Achei uma fumaça Gente Minha mãe não pode fazer barulho A gente disse velho Gente, eu não consigo aguentar aqui mais Não aguento mais Tornado Não gostei Não gostei Não gostei Muito fraco Tava no quarto do meu pai Se o meu pai Eu já não aguento Tava mais Minha mãe Tô no shift Tava só no shift Mãe Tô bugadão Tornado bosta Tornado bosta Block street Usa o golpe da fumaça Toma o golpe da fumaça Toma o golpe da fumaça Toma o golpe da fumaça Aquela boca Usa o meu planhado de treino É exata Cala boca Desseio O shift Ele é afato Meu negócio Cadê ele? Cadê ele? Acabou E morreu E morreu E a princesa Ela mais tinha seis E que Seja vinte Então seja Vamos ver o que que ela vai ganhar Eu vou durante o máximo Amanhã É o que ela vai ganhar Agora É o pão da fruta E ela está em busca do dinheiro Eu posso abandonar? Vou ver o que eu não vou fazer Ó Se eu não tenho que ser isso aqui Eu faço isso bonito Sai daí Vou Se eu não quero não Não quero não É aqui também É você Seu bicho feio Ó Ó Para Vou parar de bater 15 minutos Derrotado Mano Hoje Eu ainda não tenho Para derrotar Quisando me Estar na teaginha Aqui Eu jogo 15 minutos O jogo Você vai me tirar Só Vamos Tornar Boa Palhaço Voa Voa Palhaço De novo Para de voar Palhaço Vem aqui Palhaço Zoado É Meio que Vocês estão Meio Palhaço Zoado Vem aqui Brutamonte Será Catarado Literalmente Brutamonte Acabou Vestei a 9 Vestei a 9 Que eu derrotei Só um Brutamonte Ah Tem que derrotar Mais Brutamonte Mas Um Brutamonte Eu pei 3 Gente Toma Uma vez Criabilidade Roche Que que eu ganho Que que eu ganhei Que eu não vi Não é esse vagabundo Nem fui É Vestei a 9